Música Estamos iniciando mais um Antenados na Geral, eu sou o pastor Pablo Queiroz. Eu quero agradecer a Deus pela sua vida, pela sua audiência e desejar sempre toda sorte de bênção sobre a sua casa. Hoje nós vamos tratar de um tema sobre sair da igreja. Tenho razões para ficar magoado com ela. E agora? Vamos tratar desse assunto hoje, que a gente sabe que pessoas saem da igreja por vários motivos. Outras não é nem por causa do pastor, às vezes é por causa da congregação. Ela fica magoada e sai. Vamos tratar sobre esse assunto e para participar, eu convido ele, que é pastor da Igreja Cristã da Aliança, meu amigo pastor Jean Pires. Seja bem-vindo. Que bom, Pablo, estar aqui de novo. É sempre bom a gente tratar assuntos relevantes para a vida da igreja e que a gente possa, de alguma forma, edificar a vida da que eles estão nos ouvindo hoje. Ele que é pastor de jovens da Sara Nossa Terra do Recreio e também é publicitário. Pastor Rafael Lessa, meu amigo. Seja bem-vindo. Que alegria. Muito bom estar aqui com você hoje, né? Falar sobre esse tema tão relevante hoje em dia, né? Alegria. Ele que é pastor da Assembleia de Deus na Zona Sul e dirigente de uma congregação na Rocinha, grande pastor Bruno Albino. Amém. Uma alegria, pastor Pablo, estar aqui mais uma vez contigo e que o tema de hoje seja um tema que venha a sarar muitas pessoas. Pessoas que estão nos vendo, magoadas, que sejam saradas nessa tarde em nome de Jesus. Boa, que sejamos um bálsamo, né? De gileade para sarar as feridas daqueles que são magoados. Até porque, às vezes, é fruto da contingência, né? As pessoas podem ficar magoadas. Vamos lá. Deixa eu fazer uma leitura, então, rapidinha da abordagem de hoje. Uma das realidades mais tristes da igreja é o número de pessoas que se afastam ou saem de suas congregações por se magoarem. A mágoa é um dos maiores inimigos da comunhão e dos relacionamentos dentro de uma igreja. E quando as circunstâncias que geram essas mágoas são fundamentadas, quase nunca se tem o que fazer. Como lidar com esse sentimento sabendo que se tem razão? Muitas vezes a pessoa tem razão mesmo para sair. Fofocaram com o nome dela, falaram mal dela, ou maltrataram. Então, às vezes, a pessoa tem um chamado, tem um dom, a igreja não reconhece. E aí, acabam... Tem pastor, às vezes, ou pessoas que têm medo, né? Sabe que a pessoa tem chamado, sabe que se ela aparecer, pode ser que ela perca a posição dela. E aí, por vários N motivos, muitas pessoas são magoadas. Quando elas saem da igreja, será que elas têm que perseverar, enfrentar a dificuldade? Porque a mágoa, a ofensa pode ser até uma estratégia, uma oportunidade que a pessoa está tendo para crescer como ser humano também. É claro que a gente não é obrigado a prender ninguém dentro da igreja. Eu sempre digo isso, nós não fomos chamados para botar cerco, mas para dar pasto. O pastor, ele tem essa característica de ensinar, não prender ninguém. Vamos lá, vamos debater aqui sobre esse assunto. As pessoas que saem da igreja por motivos, como a gente tratou aqui, por motivos lógicos, por motivos que... Por razões. O que vocês acham? Que ela deve ficar na igreja? Ela deve permanecer, enfrentar a dificuldade, enfrentar a mágoa, enfrentar ali o problema, sair depois que o problema for resolvido? Ou ela sai? Qual é a consequência? Eu acho... O assunto é muito complexo. Então, eu acho que vale, assim, uma introdução. Primeiro, da gente definir de que igreja a gente está falando, né? É, porque a gente tem corpo de Cristo, comunidade de discípulos e instituição religiosa. Vamos começar pela instituição. É, uma... Se a gente conseguir colar tudo no seu lugar, ajuda a gente, né? Porque a questão é a seguinte, tem muita gente que sai de uma instituição religiosa porque encontrou o corpo de Cristo. E aí, aquela instituição religiosa o atrapalha na sua comunhão no corpo, né? É, então, é uma coisa. Tem gente... Então, eu diria o seguinte, que tem gente que, para encontrar igreja, tem que sair de igrejas mesmo. Mas, a questão é o seguinte. Para a gente tratar da questão de sair da igreja, há uma preocupação do entrar na igreja. Tem gente que sai de igreja por qualquer motivo porque também se torna membro de igreja por qualquer motivo, né? O que me faz membro de uma igreja? O que eu encontro dentro de uma igreja que faz com que eu diga o seguinte, cara, quero me tornar membro, quero assumir um compromisso com essa comunidade de discípulos, né? Às vezes, o cara ouve uma pregação e diz, poxa, vou ficar aqui nessa igreja. Não há relacionamento. Tem um pastor que usa até uma expressão forte, que ele chama de pornografia eclesiástica, né? Que é, o cara viu na internet, o cara viu um culto de uma igreja na internet e diz, que maravilhoso, uma igreja lá, aquela luta, né? Aquele problema, essa igreja é maravilhosa, esse pastor é maravilhoso. Mas, qual o problema da pornografia? Que você vê ali o prazer, não tem relação, né? Então, o cara está vendo ali um culto da igreja, mas o cara não está vivendo lá o relacionamento no dia a dia e tudo mais. Então, eu acho que a gente precisa se preocupar em o que me faz me tornar membro de uma igreja. Se é a missão dessa igreja bíblica, se é a forma de serviço dessa igreja bíblica, se é a teologia dessa igreja é uma sã doutrina. E aí, tudo bem, aí eu vou fazer parte dessa igreja. Essa é a minha igreja, é a minha comunidade de irmãos, que vai ter problemas, gente. É, na maioria das 13 cartas do apóstolo Paulo é tratando de problemas. Vai ter, tem relação e deve-se ter relação, não tem como, eu sozinho, eu só posso dizer que Deus pode. Eu só prego que Deus pode, mas eu só digo quem Deus é na relação. Então, vai ter problema. E lá na igreja eu digo o seguinte, ninguém pode sair daqui por causa de problema de relação. E lá eu boto o cerco, entendeu? E aí, pastor, ninguém sai de família, ninguém muda de família por causa de problema relacional. Outra coisa é que Deus chamou para uma outra comunidade, para um outro serviço. Agora, por problema de relação, não. E aí, pastor Bruno, teve um irmão que chegou lá, né? Aí ele falou que estava procurando uma igreja perfeita. Aí a gente disse para ele o seguinte, olha, você está procurando uma igreja perfeita, mas se achar, não entre não, porque senão você vai atrapalhar essa igreja. Vai deixar de ser perfeita. Até porque o que faz da igreja é imperfeito, somos nós que estamos ali, os imperfeitos, que estamos buscando a estatura do varão perfeito. Sim, eu acho que vai muito, tem respostas bíblicas, eu gosto sempre de trazer alguns respaldas acerca de mágoa, de querer sair de um lugar para ir para o outro. A gente vai ver os dois discípulos no caminho de Emmaus, eles estão com uma interpretação errada. Eles estão andando com Jesus com uma interpretação errada. Tem pessoas que estão dentro da igreja e não estão entendendo o ensinamento do seu pastor e vai criar uma interpretação errada. As mulheres estão dizendo, olha, ele ressuscitou. Aí eles estão magoados, estão magoados. Eu pensei que ele nos livraria do poder de Roma, vamos voltar para a nossa cidadezinha. Esperança frustrada, é. Aí Jesus faz uma dissertação profunda da Bíblia e vai tirar toda a dúvida que havia no coração deles. Às vezes, um diálogo, sentar com o líder, sentar com alguém, porque, águas, às vezes, são criadas por uma interpretação errada das coisas. Pô, eu entendi. Não, tu entendeu errado. Vou te mostrar o que eu queria transmitir. E é isso. Jesus mostrou o meu ministério, eu vim para sofrer, eu vim para morrer na cruz do cavaleiro. Nosso coração ardia. Eles desistem de voltar para Emmaus e vão para Jerusalém de novo. Nós vamos ficar aqui em Jerusalém. Agora eu entendi o propósito de Jesus. Agora eu entendi. Quando eu entendo o propósito daquela igreja, pô, agora eu entendi. Eu estava com uma visão totalmente errada. Por quê? Aí é uma mistura. Tem pessoas que comem tudo que é lugar. De manhã está no culto, de tarde está no outro culto, à noite está no outro culto. Aí um culto é pentecostal, o outro é reformado, o outro é mais ou menos. Aí ele chega na igreja dele e quer botar tudo, quer implantar tudo. Pastor, eu fui no culto de manhã, foi assim. A tarde foi assim. Pô, pastor não quis me ouvir, estou magoado. Vou mudar de igreja. Vou mudar uma interpretação errada do que o pastor está ensinando. Mas o que você falou, interessante, na estrada de Emmaus, é que os olhos dele são abertos no meio a um momento de comunhão, no meio a um diálogo, a uma conversa madura, um esclarecimento dos fatos. Mas pela palavra o coração já ardia. O coração já ardia pela palavra. A aproximação, né? O relacionamento à aproximação. Porque o jornal que eles tinham era de sexta-feira, mas Jesus mostrou o jornal de domingo. Que é a ressurreição, a esperança, né? Então, essa aproximação, de repente, cura muito a alma das pessoas, né? Se a pessoa ficar magoada e virar uma espécie de ostracismo, né? Fica ali, ela vai ficar, como é que eu digo lá, macambuso, sorumbático, circuncifláutico. Ela vai ficar tudo de ruim. Então, o relacionamento... Já aconteceu isso lá, pastor Rafael? Alguém já saiu magoado da sua igreja? Na verdade, eu acho que elas só saem por conta disso, né? Realmente, boa parte da saída das igrejas, a não ser chamados realmente divinos, né? Realmente as orientações divinas são por questões relacionais. Muitas vezes a gente pode querer colocar questões espirituais, mas normalmente são questões de relacionamento. Não gostei de alguém, não me dei bem, falaram alguma coisa que eu não gostei, não me identifiquei. Sempre o relacionamento, seja, não só, vou falar por motivos de mágoa, né? Mas sempre os relacionamentos que normalmente causam saídas de pessoas, né? Mas já saíram sim. Já saíram já. Lá também a gente passa por isso, né? Vai ser tratado. O próprio Paulo vai dizer, ó, Marco, você não é útil, sai daqui. Sai daqui que você está dividindo aqui a obra, não está legal os debates. Aí Paulo depois manda, manda chamar João Marco, porque ele é muito útil para a obra. Muito útil. Imagina se o João Marco tivesse magoado, não. Não, ele falou que não era para eu estar junto com ele agora. Eu vou voltar, que ele está me chamando e falando que eu sou útil. Então, pegando esse link aí também que o pastor Rafael está falando, eu estou dando uma aula lá domingo na igreja que fala sobre isso, sobre fechar a porta dos fundos. Mas tem aqueles que saem por direção divina, tem outros que saem por pecado, afastam toda a igreja por causa do pecado dele. Mas tem outras pessoas que saem por falha nossa, né? Que a gente deve fechar essa porta dos fundos. São poucos, né? São poucos. São poucos. Que a igreja não é o céu e os irmãos são antes também. Então, a gente não pode esperar que a igreja ali tenha todo mundo... O hall de membro não é o livro da vida, né? É verdade. Então, assim, qual a estratégia que a gente deve ter para melhorar a qualidade dos nossos membros, instrução? Porque eu acho que, primeiro ponto, a gente deve preparar o povo a não criar expectativa no ser humano. Não ter expectativa de perfeição de gente imperfeita, né? A questão é o seguinte, nós vivemos uma época da igreja brasileira muito difícil para a comunidade, para a igreja. Perdeu-se essa coisa daquela pessoa que, antigamente, uma pessoa dificilmente mudava de igreja. Dificilmente. Tem hoje algumas pessoas, né? 20, 30 anos, 40 anos. As pessoas mudavam de igreja quando o cara que era da Assembleia, que era da Batista, o cara só mudava de igreja quando ele ia mudar de cidade. E, às vezes, para mim, a mesma... E quando chegava, ela procurava uma igreja Batista, uma igreja Assembleia. Hoje, tem uma rotatividade muito grande. Mas por quê? Porque hoje, a gente tem pessoas indo para a igreja por suas carências e não por uma consciência. Não é por convicção do Evangelho, convicção de fé, convicção doutrinária. Não, é por carência. Isso tem a ver também muito com nós, os pregadores, os pastores, né? O Leonardo Avenil, que diz que os pregadores da nossa geração vão dar conta dos pecadores da nossa geração. É forte, hein? Então, tem muito a ver com a gente. Que tipo de Evangelho a gente está apresentando? Um Evangelho para solucionar problemas de carência. Então, o cara diz o seguinte, enquanto as minhas carências estão sendo atendidas, eu estou aqui. Enquanto minhas necessidades estão sendo supridas, eu estou aqui. E a questão de ficar magoado. Mas é claro que vai ficar e tem que ficar, porque a igreja não deve ser um lugar confortável. A igreja deve ser um lugar confrontável. Deve ser para confrontar pessoas. As pessoas vão ficar magoadas. Eu, com 17 anos de idade, um pastor foi, substituiu meu sogro na igreja onde meu sogro era pastor, onde eu me converti. Me chamou para comer uma pizza. O camarada assumiu a igreja, tinha dois meses. Me chamou para comer uma pizza com ele no Bairro Escué. E aí eu fui, um profetão, aquela voz grossa de profeta. E começou, você é um homem de Deus, Deus vai te usar. Você vai ser pastor, você não sei o quê. Você e eu comendo pizza, recebendo aquela palavra, que coisa maravilhosa. E aí, no final, ele olhou para mim, mas você não tem caráter. Ixi. Eu falei, meu Deus, que isso? Mudou até a voz já. A pizza estava tão boa. Estava tão boa. Estava tão boa. Estava tão boa. E aí, cara, eu fui ver o seguinte. Caraca, eu não sei. A gente já tinha ouvido falar de caráter, mas naquele momento eu falei, cara, o que é isso? O que esse cara está falando? O que é caráter? E eu li. E aí eu saí para procurar um livro que me falasse de caráter. Eu não tive um pai para me ensinar isso. Eu não tive uma referência que me ensinasse isso. E aí, cara, aquilo foi um divisor de águas na minha vida. A partir daquele momento eu comecei a crescer de fato, a entender algumas coisas, a procurar estudar a palavra de Deus, a conhecer. E aí, diversas vezes eu voltava naquele homem para me dizer o seguinte, cara, e aí, estou crescendo em caráter? A coisa está acontecendo? É o verdadeiro profeta meu que fala. Então, é isso que o pastor Bruno falou. A gente está ali é para ficar magoado mesmo. A gente está ali é para, porque quando eu sou magoado é porque minha carne está sendo confrontada, mas meu espírito está sendo fortalecido, eu estou crescendo. Boa, boa. Vamos para o intervalo, a gente já morra. Mas estou colocando um assunto assim pertinente demais. Você que está aí, não saia, porque nós vamos para um rápido break, um intervalo e o Antenados volta já, já. Então, do intervalo, estamos aqui no segundo bloco do Antenados. Nós tratamos aqui sobre a saída de mágoa e até o pastor Rafael está falando aqui no intervalo sobre, às vezes também o cara sai magoado, em vez de resolver o problema e voltar, ele vai e abre outra congregação. Aí o pastor Jean falou que ele junta a congregação dos magoados, aí vira a igreja dos desigrejados que se reúne. Tem muita gente crescendo com isso, né? E geralmente quem sai de uma igreja, abre a igreja, leva a metade e fala, ó, saímos por causa desse comportamento do pastor, vai passar os anos, ele vai ter o mesmo comportamento. É só tu esperar que ele vai ter o mesmo comportamento que ele condenou, ele vai praticar. Uma coisa que eu aprendi é que uma vez que você não resolve o problema, esse problema te encontra lá na frente, né? Então, realmente é muito importante, mas dentro de um ambiente de relacionamento, você saber resolver problemas, né? De forma sábia, amorosa, assim, com respeito, né? De repente, quando o pastor, né? Falou para o pastor Jean a respeito da realidade na qual ele encontrava o Jean, ele falou num ambiente de... Tem muito tempo, tá, irmão? Já mudou muita coisa. Graças a Deus, né? Mas foi num ambiente onde eles estavam sozinhos, né? Ele pôde conversar aquilo dentro de um ambiente de privacidade e muito respeito a ele, onde que ele jogou uma verdade. Muitas vezes os problemas não são feitos assim, né? Muitas vezes nós não resolvemos, nós colocamos embaixo do tapete, o problema continua lá e a gente não resolveu e daqui a pouco eles crescem. O Pablo, você falou de uma coisa, Pablo, no bloco anterior, que é a questão de quando nós, pastores, de fato, falhamos, né? E as pessoas saem magoadas por causa de nossas falhas mesmo. Eu acho que é uma forma de Deus humilhar a gente também, de saber que a gente não é o melhor pastor do mundo, não é o cara que sabe tudo, não é o cara... Há muitos anos atrás, uma ovelha da igreja saía, eu ficava extremamente frustrado, abatido. Como é que pode uma ovelha sair de uma igreja pastor tão bom como eu? Não entendi. Santo, santo, santo. E aí depois a gente vai entendendo. Hoje, quando alguém diz que vai sair da igreja, de uma forma tranquila, de uma forma como aconteceu agora, estou indo para uma outra igreja, de um pastor, estava conversando com o pastor Rafael, de um pastor que foi pastor nosso, está aqui perto e tal, que é até lá na igreja do Rafael. E aí eu falei com esse casal o seguinte, que eu tenho falhas suficientes, e hoje eu entendo isso, para que uma pessoa amanhã chegue, pastor, não dá para a gente continuar caminhando junto, mas vamos manter o nosso contato com o corpo de Cristo, vamos manter... Então é uma forma também da gente entender isso, porque a gente pode falhar. Deixa eu só ler essa pergunta, para entrar nela no segundo bloco, que é qual é a melhor forma, então, de se resolver situações de mágoa dentro da igreja? Como é que a gente pode resolver da melhor forma? É o ponto principal, é o Espírito Santo. Todos nós, por causa do Adão caído, temos o Adão caído dentro de nós. E não adianta, existe orgulho, existe vaidade. Você quebrar esse orgulho, ir lá numa pessoa, pedir perdão, se reconciliar, é difícil demais, é difícil demais. Até quem tem razão, ir na pessoa que errou contra ele, ir lá e falar, eu te perdoe, vamos conversar? É difícil, se não tiver uma vida cheia do Espírito Santo de Deus, difícil mente se resolverá assuntos de mágoa, não se resolve, ah, acordei hoje e quero resolver o problema, não se resolve. É, precisa se encher da presença do Espírito Santo. Como Paulo orientou, olha, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito, com cânticos, com salmos, com oração. Devemos orar, devemos buscar a presença do Senhor, entrar em oração. Eu estava fazendo um estudo numa igreja, o rapaz falou, eu não consigo perdoar fulano. Eu falei, ore, ore. O problema é que nós fazemos muito jejum para Deus dar vitória, para Deus dar abre porta, para Jesus fazer o milagre. Eu falei, faça um jejum para Deus quebrar o seu coração, liberar o seu coração, para você liberar o perdão para essa pessoa. E só com o Espírito Santo nós conseguimos ser livres da mágoa. Não existe outro caminho. Mas realmente, eu acho que um grande desafio nosso é ensinar a nossa igreja a ser madura, né? E nós sermos maduros nesse ponto, né? Quantas pessoas poderiam estar bem na igreja, estar congregando hoje em dia? Tem muita gente que sai mesmo, não vai para outra igreja não. Tem gente que está no mundo mesmo. Se perde por falta de uma conversa sincera, né? Puxa vida, o pastor falou aquilo. Se a gente tiver chegado, pastor, eu não entendi muito bem aquilo que você falou. Foi isso mesmo? Eu pastor, não, não foi nesse... Muitas vezes é uma comunicação mal feita, é uma fala que de repente foi falada de forma incorreta, na hora errada, que nós erramos mesmo e que poderia ter sido resolvido. Muitas vezes já pude resolver situações a princípio irreversíveis por conta de uma conversa. Essa maturidade é fundamental mesmo. Até o livro que o Jean falou do Hernandes, pastor para pastor, ele conta um exemplo desse de... Às vezes a pessoa tem uma ética infantil, ela se magoa por nada, por motivo nenhum. A culpa não é nem da igreja, nem do pastor, é da alma dela, do problema que ela tem interno. E aí ele falou o seguinte, que teve uma irmã que sumiu e ele ligou. Irmã, o que houve? Estou magoada. Saí da igreja. Aí ele falou, mas nós chamamos tanto, eu não posso abrir mão de você. Aí ela falou, ah, era isso que eu precisava ouvir, então vou ficar. Aí o que acontece? Teve uns andarilhos, uns andarilhos que foram lá na igreja, pastor, gostei muito da igreja, gostei muito da pregação, eu quero vir com a minha família toda. Amém? Seja bem-vinda. Tá, eu sou da igreja, já fui da igreja e tal, eu falei, pô, já foi muita igreja, já fiquei com o pé atrás. Meu filho toca, minha filha toca, eu toco, eu canto, tal. E eu não dando oportunidade. Ela falou, pastor nunca vai dar oportunidade. Eu falei, não, vocês chegaram agora, pô. Espera um ano, daqui a um ano eu dou oportunidade para vocês. Só para provar a eles. Se Deus mandasse eu dar oportunidade naquele momento, daria. Aí sumiu, liguei, por que sumiu da igreja? O senhor não nos dá oportunidade, eu vou para outra igreja que eu sou honrado, eu estou magoado. Tá dada oportunidade, meu irmão. Vá para os mães. Para tu ter ideia, por causa de oportunidade de cantar e tocar dentro da igreja. Tocar e cantar dentro da igreja, tem pessoas que estão magoadas por causa disso, que não tem oportunidade de pegar o microfone na mão. E o que essas pessoas magoadas devem fazer para viver uma vida saudável e não escrava dessa rotatividade, né? Virar pausa na igreja, tipo um aeroporto, pausa e vai, pausa e vai. O que essas pessoas que estão magoadas hoje, agora, que estão nos ouvindo, como que elas devem lidar com a mágoa? A gente está falando do lado da igreja, mas como é que ela lida com essa mágoa? Para sarar a ferida na... Eu acho que o primeiro ponto é isso, é entender que a igreja não é um lugar para suprimir as minhas carências, a igreja é um lugar para eu cumprir minha missão, né? Então, e a Bíblia diz que Deus colocou pessoas ali para me aperfeiçoar, que o que não sobra é pronta. Então, a minha mágoa pode ter legitimidade, mas pode ser uma imaturidade minha. E quem diz isso? Eu sou eu que vou definir isso, né? Eu preciso sentar com uma pessoa. Pode não ser o pastor, eu estou magoado com o pastor, então eu vou procurar um irmão maduro que me diga, que vai ser boca de Deus para mim mesmo. Irmão, eu estou certo nisso? Será que isso aqui procede? Será que isso aqui, sabe? Esse é fruto do Espírito. E não minhas carências, eu ficar refém das minhas carências. Se não me der oportunidade, eu vou sair. Ah, não me chamaram para o ministério tal, eu vou sair. E eu acho que isso, e aqui a Boas Novas tem isso, de chamar vários pastores de várias igrejas. E eu acho que isso, como o Bruno falou, tem muito a ver com a gente. A gente num afã tão grande de encher igreja, que chega a gente à torta direita de qualquer forma, o cara teve problema na igreja do lado e a gente recebe como músico na igreja. Não, meu irmão, o pastor Michel que vem aqui, que é um amigo, o Pablo conhece, o pastor Michel saiu duas famílias da igreja dele para vir para a nossa igreja. Nós congregamos na mesma igreja e tal, então a gente tem uma proximidade. E aí, quando eles chegaram lá na nossa igreja, eu perguntei, mas o que está havendo? E tal, não, tive um desentendimento. E eu falei com eles o seguinte, ó, então, fica aí, namora a igreja, venha aos cultos, mas antes eu vou conversar com o pastor Michel. E aí, vai depender do que eu ouvi do pastor Michel, se a gente recebe vocês como membro ou não. E aí, foi conversar com o Michel, Michel, não, cara, são gente boa, gente de Deus, mas houve desentendimento. Acabou que eles ficaram lá um tempo, voltaram para a igreja do Michel e estão lá no Michel. Então, essa questão da gente também confrontar, né? E não no afã de receber, ah, veio dez famílias da outra igreja. Ele, não, meu irmão, você está fazendo o que aqui? Mas o que houve com o pastor? Ah, não, eu tive um desentendimento com o pastor. Meu irmão, então vai lá resolver isso, cara. Vai lá resolver seu relacionamento. Igreja feita de relacionamento. Só uma créscima aqui do pastor Jean, para que quem esteja vivendo não gere dúvida, ele especificou alguém maduro, gente. Alguém maduro. Tem alguma mágoa, se não for falar com o pastor, procure alguém maduro, centrado. É, maduro. Porque corre o perigo de encontrar outra pessoa e alimentar, associar outra mágoa e causar um problema terrível. A Bíblia fala da questão da raiz da amargura, a gente tem que ter cuidado com ela, porque senão ela brota e contamina outras pessoas, né? O poder da mágoa, né? O poder, realmente, da pessoa amargurada é de contaminar uma série de pessoas, por, às vezes, um problema específico e que aconteceu com você. Que não é realidade das outras pessoas, mas quando você abre a boca, você deixa ela atenta para a situação. A exploração é a voz do diabo da igreja, né? Divide mesmo. Não, já vai argumentar. A pessoa que está magoada, aí vem o pastor Jean e comenta comigo. Então, viu o que o Pablo fez? Eu já estou magoado com o Pablo. De repente, o que o pastor Jean está partilhando comigo não tem a ver com a minha mágoa, mas eu já estou magoado. É verdade, eu já conto as minhas histórias também, já vou fermentando mais a linda. Aí vai dividindo, o reino de Deus dividindo. E eu acho uma coisa interessante, Pablo, alguns irmãos estão nos vendo, entender o seguinte. O diabo vai sempre querer agir na minha razão. Então, o diabo vai sempre dizer para mim, cara, você está com a razão. Toma uma atitude, não deixa isso assim, você está certo. O certo é você, quem tem razão é você. E a gente vai sempre tomando decisões baseadas na nossa razão. E quando a gente vai ver Jesus falando de perdoar 70 vezes 7, de perdoar o irmão quando cair, de confrontar um irmão quando pecar contra você. Jesus nunca disse, o irmão pecou contra você, procure o outro. Jesus disse, o irmão pecou contra você, vai até ele. Confronta o irmão. E não é para chegar lá e sair vomitando sua raiva no irmão, não. É fim de ganhar o irmão. E aí, a gente vai ver o seguinte, que Jesus nunca está preocupado com quem está certo. Jesus está preocupado com o que é certo. Porque no afã de quem está certo, eu posso achar que o certo sou eu e o diabo vai tentar agir na minha razão. E Jesus está dizendo, não se preocupa se você está certo, vai lá e faz o que é certo. Tem uma frase interessante, quem tem razão e ser feliz é melhor ser feliz. Porque às vezes o cara quer defender tanta razão dele, como o pastor Jean está falando, tanta razão que perde o vínculo do amor. Às vezes a felicidade baseada nas escrituras, às vezes não. É o caminho, o cara tem que ir como espírito de brandura, para resolver o problema. Tem essa humildade. Sim, e como o pastor Jean disse, de forma cirúrgica, o diabo sempre vai usar... Temos um cirurgião aqui. Vai usar... O que vai acontecer com o Pedro? Por que Pedro empresta a boca para o diabo? É por causa do sentimento. É por causa do sentimento. Senhor, eu te amo, não quero que o senhor vá para trás de mim, satanás. Pedro não vai falar isso porque ele odiava Jesus, ele amava Jesus e não queria ver Jesus morrendo. Então o diabo vai usar o sentimento. E quanto a mágoa, o diabo vai inflamar mais e mais esse sentimento. E começa tudo na língua, né, pastor? Sempre. É sempre na língua. Nossa, a língua realmente é bastante perigosa, né? Se todo mundo fosse mudo, acho que a igreja é só na língua. Cuidado, que até a linguagem dos sinais é uma linguagem, né? Tem um amigo que está atento a isso, né? Mas realmente, uma coisa é certa, né? Assim como Jesus falou que no mundo teríamos aflições, na igreja nós vamos ter discordâncias, vamos ter situações complicadas, né? Que nós vamos ter maturidade para isso. Também uma coisa que nós temos que ter, eu acho que a gente tem que aprender a desenvolver, e a maturidade nos dá isso, né? Realmente é uma decisão de não nos deixar ser ofendidos. Porque muitas vezes nós somos muito... Sensíveis. Sensíveis, cara. Melindrosos. Qualquer coisa nos atinge. Qualquer coisa a gente acha que é com a gente. É uma cultura brasileira, será? Ou não? Talvez. Talvez seja, talvez seja. Realmente a gente está criando uma geração assim, né? Porque hoje está muito fácil. Ah, não gostei, vou abrir minha igreja. Não gostei, vou sair da igreja. O pastor não me tratou bem, não vou. Mas, pastor Rafael, é interessante que ninguém faz isso com o trabalho. No trabalho, o patrão humilho o cara. Tem fofoca, tem tudo. Ninguém sai do trabalho por causa disso. Muitas vezes, né? Porque agora também está assim, né? No casamento, não, não está bom, então vou trocar, né? Vou por outra. Mas realmente a relação com a igreja não era assim, né? Mas hoje em dia realmente o pessoal, qualquer coisa, melindra, vou abrir, vou para outro lugar, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Realmente é uma situação sábia. Calma aí, vou orar a respeito, vou ver se realmente isso condiz para deixar isso entrar no meu coração. Não vou deixar, vou guardar meu coração. Vou ver qual foi a razão que deixou essa situação realmente me ferir, se foi válido ou não. Se essa pessoa me feriu, vou tentar entender melhor qual foi o... Porque de repente o cara está num dia ruim, me falou uma coisa complicada, o cara está sem grana, o cara teve um dia super estressante e de repente chegou na igreja e falou uma coisa que eu não queria ouvir. Vamos para o intervalo rapidinho. Eu creio que tem muita gente aí sendo edificada. Você que está aí, do outro lado da telinha, não saia porque o Antenados volta já, já! Voltamos para o terceiro bloco do Antenados na geral. Lembrando que a nossa felicidade é ter você aí nos ouvindo e quero lembrar novamente que o nosso telefone fica aí embaixo da sua telinha para você ligar, mandar perguntas pelo WhatsApp, gravar vídeo que nós passamos aqui. Os temas que são abordados é você que nos envia, então continue a participar do Antenados. A terceira pergunta é o seguinte, a mágoa pode ser causada por algo espiritual? Será que um demônio pode grudar na língua da pessoa, ferir a outra e ela ficar magoada? Como é que funciona, pastor Bruno? É espiritual? Há uma brincadeira que fazemos entre os amigos que o diabo só precisa de um corpo, porque sozinho ele não é matéria, ele precisa de um corpo, ele precisa usar alguém. Ele não vai, ó, vou me materializar na sua frente, estou te magoando. Não, não, ele vai usar alguém, alguém que não vigiar e às vezes é algo natural do ser humano. Algo natural. Mas sempre será uma influência maligna, aí a gente volta à questão de Pedro, a partir de um sentimento. O diabo só vai inflamar aquilo que já está dentro de nós. O diabo não vai colocar, plantar algo dentro do meu coração. O pecado já está dentro de mim mesmo. Ele só vai aumentar isso. O que acontece com o Espírito Santo? O Espírito Santo neutraliza, escraviza os meus desejos. Agora, o pecado, o diabo, o diabo aumenta os meus desejos. Aumenta. Eu já sou orgulhoso, já tenho uma poção de coisas. O diabo vai aumentar isso. A mágoa já tem um pouquinho. Se eu não orar, o que é que vai acontecer? O diabo vai aumentar isso. Então, pastor Jean, o arbítrio do homem, ele tem o veneno do pecado. Mas o diabo pode, então, usar esse veneno do pecado, essa predisposição do homem de pecar. Ele pode, então, de forma espiritual, fazer com que o homem seja ou um instrumento do mal, ou então, pelo mundo espiritual, ele pode ser magoado. Você acha que a mágoa, não relacionada à igreja, mas você acha que a batalha espiritual no mundo espiritual pode envolver. Tudo na igreja espiritual. A gente ouve muitas vozes, né? Tem a voz do diabo, do mundo, da minha carne, a voz de Deus. Consegui discernir a voz de Deus no meio desse monte de vozes, né? Então, tem uma guerra espiritual. Mas tem uma guerra também que o apóstolo Paulo falou, que é interna, que é a guerra da minha carne contra o meu espírito, né? E a minha carne sempre me colocando no centro, exaltando a mim mesmo, né? Como aquele que tem o direito, que tem... Inclusive, a gente trata pecado assim, né? O pecado do outro, a gente trata com justiça. A gente até diz, mas eu fiz porque eu tinha o direito de fazer, né? Mas o nosso pecado com misericórdia. Quando os filhos dos outros correm na igreja, né? A gente diz, ah, um peixinho, olha lá, não tem pai, não, né? Agora, quando é os nossos, a gente diz, que saúde, né? Deus está dando bom desenvolvimento a essa criança, né? Então, para o outro, uma coisa, para mim, outra. Jesus diz que os misericórdiosos alcançarão misericórdia, né? Então, sempre a questão é espiritual, porque tudo vai refletir ou uma maturidade espiritual ou uma imaturidade espiritual. E as minhas atitudes vão refletir, no meio dessa guerra espiritual, que tipo de voz eu estou ouvindo, né? Se é, como disse o pastor Bruno, a coisa está dentro de mim. Jesus diz que esses pecados de inveja, de lasciva, de prostituição, não vem do inferno, vem do meu coração, está aqui dentro. Mas o diabo vai se valer disso para tentar destruir a igreja, para tentar manchar a comunidade. E aí, eu preciso saber, quando alguém me dá um conselho, como o pastor Bruno falou, quando eu vou procurar um irmão para conversar, compartilhar com o irmão uma mágoa, uma chateação que eu estou com alguém na igreja, e esse irmão vem com uma palavra, e aí eu preciso discernir de onde veio essa voz, né? Que tipo de voz eu estou ouvindo, quem é que está falando, que conselho é esse? Esse conselho está de acordo com o que a palavra de Deus me ensina? Então, eu creio que tudo é espiritual. E aí, pastor Rafael, então um homem, uma mulher que tem uma vida de oração, uma vida pautada nas Escrituras, ela provavelmente vai vencer todas as mágoas que surgem durante a jornada espiritual, ou ela vai, ou mesmo orando, mesmo lendo a Bíblia, mesmo se envolvendo, que o apóstolo Paulo até fala isso, o apóstolo dos gentios lá, ele falou, né? Tive temores por fora, temores por fora, ele mesmo sofreu, o próprio Cristo em Getsemane, né? Claro, é complicado essa situação, né? Porque não tem jeito, está numa... A igreja é um hospital, né? Realmente, né? Então, assim, tem situações de mágoa, sempre vão acontecer na nossa vida, né? Seja na igreja ou fora da igreja. Eu acho que o que a gente pode controlar, realmente, assim, a minha decisão em respeito da situação que foi gerada. Então, assim, a pessoa é de oração, poxa, amém, glória a Deus por isso, né? Mas tem pessoas de oração que são extremamente desequilibradas, que tomam decisões erradas, né? Infelizmente, assim, não quer dizer que uma pessoa que ora... Não adianta só ser de oração, tem que saber o que está orando, né? Exatamente, né? O inimigo, o nosso adversário, ele brama, né? Como leão, ele fica ao nosso derredor, buscando o que pode tragar. Eu acho que situações de mágoa tentam, realmente, tirar a gente do nosso centro, né? Do centro da vontade de Deus, e é isso que ele tenta mesmo. E, muitas vezes, pode usar situações de mágoa para nos ferir, e, se possível, nos matar. E o cara magoado, ele pode tomar decisões precipitadas e estragar tudo ali, ao invés dele ressuscitar. Frequente isso, é isso que eu acho importante a gente falar, Pabllo. Estou magoado, vou sair da igreja? Isso é um problema, porque, em tempo de tempestade, não avança o carro, para. Porque as coisas estão turvas, a gente não sabe... É muito difícil a gente tomar decisão, a flor da pele. Calma, espera a coisa passar. Busca sempre caminhar mais uma milha, busca sempre uma reconciliação. No último, a coisa não deu, aí toma uma decisão pautada, com mais frieza, com mais reflexão. O apóstolo Paulo vai dizer, em 1 Coríntios 11, quando ele exorta a igreja a questão da ceia, ele vai dizer o seguinte, na igreja nós teremos dissensões, na igreja nós teremos problemas relacionais. E aí Paulo diz uma coisa extraordinária, ele diz, e é necessário que tenha. Paulo está dizendo, na igreja vai ter gente magoada, na igreja vai ter gente chateada, e tem que ter mesmo. Na igreja vão ter conflitos relacionais, e Paulo diz, não Pabllo. Pabllo também. Pabllo diz. Pabllo diz, Pabllo diz. E Paulo diz o seguinte, é necessário que tenha, é bom que tenha, para que os aprovados sejam conhecidos. Para que os maduros, então o que Paulo vai dizer? Que os maduros espirituais, que os salvos em Cristo Jesus, que os que dão fruto do Espírito, estão cheios do Espírito Santo, eles vão ser percebidos no olho do furacão, é no meio do conflito relacional. Não é no dia do culto, da celebração, no dia do louvozão, não. É quando no dia a dia começam a acontecer alguns conflitos relacionais, aí a gente vai ver quem de fato foi alcançado pela graça, porque agora essa graça vai desaguar na vida de outros. Então ele deve identificar, né? Está magoado, não tomar atitude precipitada, fazer análise. Se é causa relacionamento, como que as Escrituras me ensinam a relacionar com as pessoas quando eu estou magoado? Se é espiritual, ora, jejua. Desencapitamento total. E tem coisas que são para nos mudar. Eu lembro de um tempo de relacionamento com a minha esposa, que é casamento, casamento é duas pessoas diferentes, não. E Bruno tem trigêmeos, é trigêmeos. É, tem um trigêmeo, muita gente, é muita gente. É muita gente, é uma igreja. E um tempo eu falei, acerca do ministério, acerca de coisas, eu falei, Deus, muda a minha esposa. Até que Deus falou comigo, eu estou usando ela para mudar você. E tem coisas que estão acontecendo que não é para mudar o fulano, é para mudar a gente. Tem problemas que acontecem dentro da igreja que Deus quer nos ajudar a maturidade. Que antigamente a gente ia se explodir, agora está acontecendo? Não exploda. Aprenda a resolver. Isso é forte, pastor. Aprenda a resolver. Aconteceu isso comigo. O pastor presidente falou, tem uma igreja aqui grande em Fortaleza para você dirigir a sede. Aí, a minha esposa não queria. Eu falei, não é possível, vai estar travando o meu ministério. Está travando o meu ministério. Espinho na carne. Espinho na carne. Aí, baseado nisso que o pastor Bruno está falando. Na verdade, era Deus usando ela para não ir, porque não era o tempo de Deus, né? Porque às vezes a gente não tem esse discernimento. Às vezes, as pessoas nos magoam ou geram algum tipo de tristeza. E temos que ter essa mente aberta para discernir o propósito de Deus. Às vezes, aquilo ali é uma oportunidade que Deus está me dando para amadurecer como ser humano. Pablo, tem um texto, só para concluir aqui, que muito me confronta, que é de 1 João. 1, acho que 2 João. É, perdoe, perdoai-vos uns aos outros como Cristo vos perdoou. Isso é muito forte. Isso é confrontante demais. Poxa, como Cristo me perdoou, eu tenho que perdoar o meu irmão. Como é que é esse perdão, né? Isso é incondicional. Ah, o perdão. E tem uma coisa interessante. Se a gente for ver, a Bíblia de Jesus orou uma noite inteira. A questão, para falar da questão que o Bruno e vocês falaram da esposa, né? E de a gente precisar ser mudado. A Bíblia de Jesus orou uma noite inteira para escolher 12 discípulos, né? 12 apóstolos. E aí, os estudiosos vão dizer que ele orou 12 horas. Como se estivesse orando uma hora por cada um. E alguém diz o seguinte, ele orou para poder escolher. Então, quando a gente for escolher irmãos na igreja, tem que orar e tal. Eu não acredito nisso. Eu não acredito que ele orou uma noite inteira para escolher 12. Ele orou uma noite inteira porque sabia quem ia escolher. Então, uma hora por cada um, porque, pô, vou escolher Pedro. Tem que orar muito. Tem que orar muito. E aí, ele vai e escolhe Judas, né? Olha aí. Que sabia que era ele, sabendo que era filho da perdição, que era do diabo, né? E aí, a questão é o seguinte, o que eu penso é o seguinte, que sempre no nosso meio, Deus vai nos abençoar como um capeta. Meu irmão, não se escandalize o que eu estou dizendo. Mas por quê? Lá no trabalho, na igreja, aonde a gente vai. Por quê? Para que a gente produza fruto do Espírito. Para que o fruto do Espírito seja percebido, seja visto. Como é que a gente vai mostrar mansidão? Como é que a gente vai mostrar domínio próprio, longanimidade? Sem oportunidade. Sem oportunidade, né? Então, a pessoa que está magoada e tudo mais, talvez Deus está te dando uma oportunidade de você revelar o seu crescimento. E imagina, eu estou falando sobre Jesus. Imagina Jesus magoado, né? Lá na cruz, ele... Pai, não perdoe ele não. E pai, fizeram sofrer. Perdoe ele não. É totalmente oposto. No dia da traição, Judas está traindo e ele diz, meu amigo. Meu amigo. Isso é louco. Meu amigo. O sentimento de Judas era o contato, mas de Jesus era o mesmo. O que mostra que a atitude do outro não muda o que eu sou. Não muda a minha virtude. Seja a mudança que você quer ver nos outros, né? Já foi magoado na igreja? Como é que tratou, pastor? Já teve alguma experiência dessa? Já várias vezes, né? Nós já estamos várias vezes magoados. Isso faz muita parte da nossa caminhada cristã, né? Eu acho que até o fato de nós... Eu acho que imagino nós, que já estamos há anos na caminhada cristã, faz parte desse... Digamos assim, da nossa caminhada, o passar por várias situações de mágoa e várias delas resolvidas, né? De pessoas que nós tivemos que chamar para conversar. A Bíblia também tem um... Eu estava lembrando de um versículo que é muito interessante. Quando se for da sua oferta, se souber que alguém tem algo contra você, deixa... Vai lá, resolve a situação e apresenta a sua oferta, né? Então, nós já somos apresentados a isso desde o princípio... Vai ter problemas. Vai ter problema na sua caminhada. Mas agora, como que você vai resolver? Mas eu sempre falo que a conversa franca vale muito. E a igreja precisa ter misericórdia com o pastor, porque o pastor também fica magoado. E o irmão fica magoado com o pastor, sai da igreja. O pastor faz o quê? Volta no outro domingo para pregar, né? É verdade. Vamos para o intervalo. Muito bom. Vamos para o intervalo, então, um rápido break. Já estamos chegando, já, para o término do terceiro, mas ainda tem mais um bloco. E não sai daí, porque o Antenados vai voltar já, já. Voltamos, então, para o quarto e último bloco do Antenados. Vamos lá, então. Eu vou partir aqui para a última pergunta de hoje. Quais as circunstâncias de se sair de uma igreja com água, ainda que eu tenha razão? De repente, esse pode ser o caso de alguém que você conheça. Você conhece alguém que saiu da igreja? E quais são essas consequências? Será que essa consequência pode trazer prejuízo para a vida eterna de uma pessoa que sai com água? E será que um pastor, uma igreja que expulsa uma pessoa através de uma mágoa, que tipo de consequência ela pode gerar na alma daquela pessoa? Se ela é salva, provavelmente ela vai se resolver. Mas se ela não for um cristão convertido, nasce de novo, será que uma igreja pode perder a oportunidade, né? De estar sendo canal de Deus, de benção, de restauração na vida de um ser humano como esse? Qual tipo de consequência pode gerar a mágoa no coração de um membro de uma igreja? Eu acho que a consequência de alguém que sai da igreja por mágoa é sair da próxima. É nunca conseguir se firmar, nunca conseguir amadurecer. Tem a história de um náufrago, que o cara naufragou, foi parar numa ilha, e ficou lá numa ilha deserta só a ilianos. Até que um navio vai lá, o encontra, e quando o capitão do navio vê três cabanas, e o capitão do navio pergunta a ele, que três cabanas são essas? Ele falou, aquela ali é a minha casa, aquela ali é a minha igreja, e o comandante perguntou, e a outra? Aquela ali é a minha antiga igreja. Essa aqui é a minha... Bom, o cara estava sozinho na ilha e ele conseguiu sair da igreja. Conseguiu sair da igreja. O que aconteceu naquela cabana para ele conseguir ir para outra igreja? Então, assim, tem consequências sérias, porque a gente acaba tendo uma igreja de pessoas imaturas, de pessoas que precisam ser suas carências assistidas para ela poder se firmar numa igreja. Meu irmão, igreja é o seguinte, há uma missão de Deus na Terra. Deus tem uma missão na Terra que Ele vai fazer e vai realizar através da igreja. Essa coisa de ficar com mágoa por uma coisa ou por outra ali, você está perdendo a festa. E o reino de Deus também não pode ser prejudicado com isso? É como a gente está falando aqui no outro bloco, às vezes o desigrejado. O cara fica tão magoado com a igreja que ele não quer mais igreja. Ele quer servir a Cristo fora da igreja. Aí fica servindo em casa, vendo pela internet e pelo YouTube. Eu sou cristão. Porque não tem relação, está ótimo. Porque não tem relação. Nunca vai ter mágoa. Nunca vai ter problema. Vai escolher a pregação, vai escolher o pregador. Não tem problema nenhum, vai ficar magoado com ninguém. Um dos malefícios é impossibilitar de outras pessoas conhecerem a Cristo. Porque essas pessoas vão propagando. Por exemplo, uma que sai de dentro da igreja e se afastou. Não foi para outra instituição. Se afastou. É uma pessoa que vai propagando. Lá na igreja acontece isso, lá na igreja acontece aquilo. Pastor fez aquilo. Pastor. Ih, não quero saber de ser crente nunca mais. Eu acho um absurdo uma pessoa que estava dentro da igreja, que eu conheço, saiu da igreja para ir para o espiritismo. Como é que pode? É um caminho muito distante. Nada contra o espiritismo, a religião deles. Mas a questão do cara sair de uma visão para ir para outra, a questão da mágoa dele ser tão intensa, tão terrível, que ele vai procurar socorro do outro lado. Mas é essa a questão que eu falei, Bruno. Essa é a questão do cara que entra para a igreja de qualquer forma. Não entender. Que se torna membro de qualquer maneira. Não é pelo evangelho, não é pela pregação do evangelho, não é por uma convicção de fé, não é pelo entendimento. O cara está ali porque, por exemplo, tem conversões que são relacionais. O cara chega na igreja muito mal, está vivendo solitário e tal. A galera abraça, a galera chega e o cara, poxa, aqui é meu lugar. Aqui todo mundo me ama, aqui todo mundo me abraça. No dia que não abraçar, o cara sai. E aí ele vai para qualquer lugar. Ele vai para o espiritismo, ele vai para o catolicismo, ele vai para... Ele vai para o lugar porque... Por isso é importante o discipulado. Sim, porque o alvo do cara é ser abraçado. Então ele vai onde estão abraçando ele, onde ele é o destaque. Lembrando, o Pablo gosta muito de frases, né? Uma das que eu ouvi e achei muito boa é a seguinte. Existem algumas coisas que nós não conseguimos fazer sozinhos. Uma delas é ser cristão. Ah, boa. Então, assim, como que a gente pode realmente exercer plenamente o cristianismo sozinho, né? Hebreus fala para a gente não deixar de congregar, como é o costume de alguns. Tem gente que realmente tenta exercer, mas você só vai vivenciar o cristianismo na prática, através de relacionamentos. Todo o crescimento vem de relacionamentos, vem da troca, né? Vem da troca, vem dos feedbacks, vem de você poder conversar e ser confrontado muitas vezes. A partir daí a gente começa a crescer, né? Sozinho não tem como você experimentar a plenitude e a riqueza de ser cristão. O Aristóteles, um pensador grega, ele falou que nós somos... A magnópolis dele é política, ele falou que nós somos uns seres políticos que se relacionam. Isso na visão humana, assim. Nós somos o próprio Deus, né? Pai, filho, espírito, essa relação. Tudo bem que a trindade tem uma polêmica sobre ela, mas assim, você vê que a vida é o corpo de Cristo. E é interessante, Pablo, o quanto o outro faz falta mesmo que Deus cria um homem para se relacionar com ele. Deus tem relação com o homem, mas Deus olha e diz, não é bom que Adão viva sozinho. Não foi Adão que disse, poxa, assim, eu estou sozinho. Foi Deus que disse, não é bom que ele viva sozinho. O que Deus estava dizendo, Adão só será completo se tiver um igual a ele, para ele relacionar a partir dele mesmo, de forma igual. E aí a questão é a seguinte, se a gente for olhar para a característica do fruto do Espírito, fruto do Espírito é relacionamento. Só vai se manifestar em relacionamento. Mansidão, longanimidade, amor, isso vai se manifestar como? Relação. Jesus falou, né? Tive fome e desce de comer, tive sede de me desce de beber, fui preso e foste me visitar. Quando, senhor, quando fizeste algum dos meus pequenos, ou seja, essa relação... Romanos 12, se teu inimigo tiver fome, desde comer para ele já quebra muitas coisas. A questão principal, Paulo... Tiago também, né, que fala, se você ama a Deus que você não vê, como é que você ama o irmão... Se você não ama o irmão que fizer, como é que essa relação, a importância da relação... Eu dando um estudo lá na igreja, um dos membros da igreja trouxe uma definição simples, mas bem categórica, dizendo que o próximo é todo aquele que não sou eu. Então, todo próximo é aquele que não sou eu. Então, eu devo amar todo aquele que não sou eu. É fundamental. Mas para a pessoa que sai magoada da igreja, é porque ela não entendeu quem é Cristo. Ela não entendeu quem é Jesus. Eu não entendo uma pessoa que sai de dentro de uma igreja, abandona a fé. Ela não entendeu quem é Jesus. Não estou dizendo ir para outra instituição, falar, não quero saber mais de igreja, não quero mais culto a Deus. Ela não entendeu ainda quem é Jesus. Porque quem entende quem é Jesus, doendo, sofrendo, ele permanece. Ele diz, eu vou permanecer. A não ser que a igreja seja uma sinagoga de Satanás, né? A não ser, tirando as igrejas que surgem... Mas até na sinagoga de Satanás havia os santos. Havia os que permaneciam, é. A questão toda é essa. Meu irmão, toma cuidado para que você não se converta à instituição. A instituição é algo que vai servir a comunidade dos discípulos. Algo criado para servir a comunidade. Mas tem gente se convertendo à instituição. Olha, eu sou daquela igreja porque aquela igreja é animada. Eu sou daquela igreja porque aquela igreja tem festividades. Eu sou daquela porque aquela tem profeta. Eu sou daquela... E não é uma convicção do evangelho. Eu pertenço a essa igreja porque eu tenho uma missão. E aqui eu vejo que estão cumprindo a missão de forma bíblica. Eu quero estar com... A igreja nada mais é do que um grupo de irmãos que se reuniram para cumprir missão juntos. O que o pastor Rafael está falando é interessante. Porque às vezes o pastor também fica escravo desse entretenimento para poder prender o povo, né, pastor? E aí as pessoas deixam de praticar o que é importante e não entendem a riqueza que é estar lá dentro, né? E ser parte desse processo que é a igreja de Cristo e querem apenas participar por causa da moda. É a igreja da moda, é a igreja do momento, a igreja que é legal, a igreja que é isso. E na verdade aí ficam extremamente vulneráveis para mágoa, para ofensa. Essa questão da carência é complicado pela questão do seguinte. O cara entra na igreja e ouve o pastor pregando. Isso deve ser para cada um que está nos ouvindo avaliar. O cara entra na igreja e ouve o pastor pregando o seguinte. A Bíblia diz que temos que amar uns aos outros. Como que você ouve isso? A partir da sua carência ou da sua missão? Porque se você ouve isso dizendo, cara, se é para amar uns aos outros, então aqui é o meu lugar. Eu tenho que amar essas pessoas, eu tenho que me relacionar com elas de forma íntima, saber o problema do outro, amar essas pessoas. Ou você ouve da seguinte forma, ó, temos que amar uns aos outros. Só quero ver se esse povo vai me amar. Só quero ver se esse pessoal vai me amar aqui. Eu lembrei aqui de um pastor para atrair pessoas, ele é amigo meu. Ele se vestiu de Shrek e Chapulim colorado. Como estratégia para poder atrair o povo. Será que a gente precisa... O Espírito Santo ainda convence. A questão da instituição... Foi até interessante, ele levou uma mensagem interessante, mas assim, hoje em dia a gente está tentando contextualizar... Imagina Jesus vestindo de Shrek e Chapulim colorado. A questão da instituição é tão forte que tem igreja que eu quebrei isso lá na igreja. Vai evangelizar, tem um carimbo com o endereço da igreja. A gente faz tudo com o endereço da nossa igreja. Ah, vamos fazer uma assistência social. Assembleia de Deus da Zona Sul, rua tal, endereço tal, telefone tal. Se você se converter, você tem que ir para lá. Você não pode ir para outro lugar. A gente já cria algo fortificando a nossa instituição. Lembro que lá na comunidade da Rocinha, onde eu faço trabalho, é mais de 100 mil habitantes naquela comunidade. E fomos fazer o evangelismo na parte mais de cima, a igreja na parte de baixo. Encontrei uma mulher que teve um derrame com dificuldade de andar e ela diz, gostei muito de vocês, quero ir para a igreja de vocês. Eu falei, não. Há uma igreja aqui na frente, para que tu vai descer isso tudo? Há o trabalho que vai ser se tu descer isso tudo se tem uma igreja aqui na sua frente? Jesus é pregado, Jesus é anunciado da mesma forma. A gente não pode trabalhar para a instituição, a gente tem que trabalhar para o reino. A instituição tem que trabalhar para a comunidade. Isso, e trabalhar para o reino. Para o reino. Pode falar. Não, não. É porque a gente falando disso, mas existem estatísticas que dizem que a igreja que mais cresce no Brasil hoje são dos 100 igrejas. São das pessoas que estão saindo das igrejas. 40% me falaram que era dos 40 milhões, não, 10% dos 40 milhões de cristãos é desigrejados, sem igreja. E agora o ponto ao vivo, né? O final ao vivo no Facebook. É verdade. Pastores, eu quero agradecer a presença de vocês hoje aqui. Foi maravilhoso esse debate, muito edificante. E quero mandar um grande abraço e um beijo grande para você que nos assiste. Fique ligado, não saia daí, vem amanhã, assista, compartilha, porque o Antenado está aqui todos os dias para te atender. Deus abençoe. Tchau. 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 Tchau.